A vida vem em ondas como o mar No mundo e vindo infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo no mundo Não adianta fugir nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda do mar Nada do que foi será De novo do jeito que já foi gerar Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar No mundo e vindo infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Hoje é um bom prazer Então aqui tem o nome que a gente sente O lugar mil niques E então lá Não adianta fugir nem transformá-lo Tchau, tchau, tchau